Olá meus amigos e amigas sejam todos muito bem-vindos ao canal da prova concurso aqui estou o professor Brian mais uma vez pedindo licença para entrar na sua casa onde quer que você esteja viu levando o meu trabalho a prova concurso até você legal que alegria ter sua companhia seja muito bem-vindo ao canal e já vou convidando você para uma jornada de programas que a gente vai fazer agora mão para edição especial falando um pouquinho sobre o concurso do INSS o é um concurso do INSS que movimenta o mercado do concurso Nacional e é sempre uma alegria uma satisfação imensa poder das dicas fazer comentários e mostrar questões e mostrar qual é um pouco da temática da prova principalmente no que se refere à disciplina de raciocínio lógico tá então seja muito bem-vindo ao nosso canal e vamos fazer aqui uma maratona de problemas uma maratona de exercícios olhando para as provas de raciocínio lógico legal vamos fazer aqui três vídeos e esse é o primeiro para você então segue a gente aí já clica para se inscrever deixe seu comentário e se você quer algum assunto quer aprender um pouco mais que é evoluir seu raciocínio lógico evoluir sua matemática deixa no seu comentário também qual assunto você quer ver a gente tem um programa semanal que trata de assuntos diversos e você é meu convidado assistir semanalmente também tá bom seguinte ó raciocínio lógico para concurso público é uma coisa que divide muito opiniões existem pessoas que estudam raciocínio lógico para concurso e acham que raciocínio lógico é como se fosse uma dádiva como se fosse uma benção ou a pessoa nasce com ou a pessoa nasce sem lógica e não é verdade lógica pode ser treinada como qualquer outra disciplina como matemática como física como química como direito penal como direito constitucional como direito administrativo lógica é uma matéria lógica é uma disciplina e você aprende a lógica por meio de conceitos regras definições e propriedades e é exatamente isso que a gente vai fazer nesse tipo de vídeo agora nesses três vídeos mostrar os conceitos e algumas aplicações de problemas de lógica legal vamos lá então primeira questão vai aparecer na tela para você acompanha aí olha só seguinte a primeira questão que eu coloquei basicamente ela nos diz o seguinte vejamos olha caiu numa prova do CESP claro na prova de raciocínio lógico Banca Organizadora do concurso né do último concurso do INSS vejamos a respeito da lógica proposicional julgue o item subsequente no Brasil 20 por cento dos acidentes de trânsito ocorre com indivíduos que consumiram bebida alcoólica ele tá dizendo que esta frase no Brasil 20 por cento do acidente de trânsito ocorre com indivíduos que consumir bebida alcoólica é uma proposição simples e aí uma proposição simples tá certo ou está errado veja essa é uma resposta certa porque veja quando se fala em uma proposição ela é basicamente essa palavra proposição ela é o fundamento da lógica é um dos primeiros princípios lógicos o que é uma proposição uma proposição é uma declaração uma declaração a afirmativa e declarativa ou seja é uma frase minimamente estruturada com sujeito com verbo com predicado bonitinho uma frase minimamente estruturada mas não é só isso para ser considerada a proposição essa nossa declaração afirmativa declarativa ela só pode ter duas classificações verdadeira ou falsa verdadeira ou falsa não há uma terceira opção e não pode também ser as duas coisas ao mesmo tempo por isso basicamente esta é sim uma proposição simples perfeito agora veja outra questão que também já caiu em prova do nss ou provas do cesto vejamos lá veja Bruna acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do senhor Carlos e aí essa proposição é composta bom quando você tem uma frase apenas trata-se de uma proposição simples quando você tem duas ou mais proposições trata-se de uma proposição composta o problema é que nem toda frase que é basicamente formada de duas frases simples é promovida uma proposição composta porque repare aqui para você dizer se uma proposição é composta você vai ter que correr atrás dos chamados conectivos os conectivos ou também conhecido como operadores lógicos eles que vão dizer se uma frase é simples ou composta quem são esses conectivos o e o ou o c então é também um conectivo e o c e somente se aí você olha para a frase falar então branco então deu certo porque que tá escrito assim ó Bruna acesse a internet frase 1 e verifique a data da aposentadoria do senhor Carlos frase 2 então a proposição composta por que tem o conectivo e não porque existe um detalhe importante olha só quando você está trabalhando com perguntas perguntas exclamações e ordens elas não são consideradas proposições perguntas exclamações e ordens ficam de fora não são consideradas proposições ou seja apesar de ter o conectivo e está errado esta proposição não é composta porque ele tem uma exclamação se fosse uma pergunta uma ordem uma opinião também não é considerada proposição perfeito agora você já entendeu o que é proposição já sabe quando é quando não é e que tipo de frase não é considerada a proposição vou fazer o seguinte vou dar uma paradinha aqui e já já no próximo vídeo eu volto com a segunda parte vamos avançar um pouquinho mais e perceber que tem regras mais avançadas que vão sair vocês vão fazer você sair da dúvida sair daquela teia de qual é a resposta correta beleza é rapidinho já volto tá conto com você mais um vídeo daqui a pouquinho chegando aí para você deu sobre nss tá bom um bom estudo a todos um forte abraço galera tchau tchau